Olá, crianças pequenas, médias e grandes, aventureiros da Terra-média! Tudo bem com vocês? Eu sou Paula Dugais, contadora de histórias. Alguns devem me conhecer do Tolkien Talk Kids. Mas hoje eu vim aqui para fazer um lance diferente. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês o meu mapa mental da saga de Bilbo Bolseiro. Ou seja, o mapa mental da história do Hobbit. O mapa mental é uma organização visual de informações, de qualquer tipo de informação. E nesse caso, foi a organização dos acontecimentos do livro. Eu não manjo muito de mapa mental. Esse daqui saiu de uma forma, assim, bem intuitiva. Porque como a saga de Bilbo Bolseiro é a jornada do herói, onde ele sai de casa, vive tudo e volta para casa, ele acabou tomando esse formato aí circular. Mas, volto a dizer, foi uma coisa, assim, bem intuitiva, feita bem de coração mesmo. Mas por que fiz esta belezinha? Porque lá para o final de 2019, eu montei a narração de histórias do Hobbit, mas num outro formato, não como no TT Kids, onde eu dividi a história em vários vídeos. Eu montei a história numa tacada só. Uma narração de histórias de uma hora, acho que deu uma hora e quinze, contando o livro do Hobbit do começo ao fim. Soa meio como loucura. De fato é. Mas fico muito, muito feliz em dizer que consegui. E vamos combinar que esse daqui é um livrão, é um livro longo, com trezentos e tantas páginas, cheio de personagens, cheio de acontecimentos. O Tolkien é muito descritivo. E se eu fosse contar o livro da forma como o Tolkien escreve numa apresentação ao vivo, todo mundo ia dormir. E para evitar esse pessoal roncando na minha apresentação, que entra a magia da adaptação de texto. Que basicamente consiste em saber o que funciona lendo e o que funciona contando. Eu já fiz uma senhora adaptação da história para conseguir fazer o Tolkien Talk Kids. E para fazer essa apresentação numa tacada só, eu tive que adaptar a história mais ainda, que inclui desapegar de alguns detalhes e partes da história. Não sofram. Faz parte do processo. Então, com a história pronta, adaptada, com o texto prontinho, chegou a hora de memorizar a história para contar. Porque nós, contadores, não decoramos a história. Não é um negocinho literal. Você memoriza os acontecimentos da história e narra do seu jeito. E, né? É uma história, como eu já disse, com muitos acontecimentos, com muitos personagens, com muitos lugares. E que são linkados. Uma coisa depende da outra para acontecer. E se, na hora de narrar, eu esquecesse de alguma dessas coisas, ia ficar uns pontos soltos. E aí, sim, ia ficar uma bagunça. Então, eu comecei, antes do mapa ser esse lindão aqui, ele foi esse aqui, ó. Eu comecei a mapear os principais acontecimentos que levavam a outros acontecimentos e que faziam parte da andança de Bilbo. De uma forma, assim, bem... Não vou falar tosca, porque não é tosca. Bem ali da hora, da forma como eu achava. Sei lá, fui fazendo. E fui fazendo um zigue-zague, porque começou a não caber na folha. Só que eu gostei tanto desse resumo que eu fiquei com pena. Vou te deixar ele assim. Tá até rasgado aqui, ó. Então, foi daí que nasceu este mapa lindão. Eu acho ele lindão. Então, agora, vou mostrar pra vocês o andar de Bilbo Bolseiro. O que ficou nesse mapa. Quais os acontecimentos, quais personagens que fizeram parte dessa adaptação da história que eu fiz pra contar. Obviamente, eu não vou conseguir contar a história aqui, mas eu vou navegar com vocês por todos os acontecimentos, por tudo que tem aqui. Pra você que já conhece a história, relembrar. Pra você que não conhece a história, conhecer. Então, vamos lá? Então, vamos lá. E, ah, antes de eu começar, só um recadinho. Eu vou deixar no fim desse vídeo um passeio pelo mapa com bastante calma. Vou fazer aí uma viagenzinha bem lenta pra vocês poderem ler o que está escrito em cada um. Fechou? Fechou. Então, vamos lá. A história começa aqui, na toca de Bilbo Bolseiro, onde ele está lá de boa num dia e ele recebe uma visita de Gandalf, o grande mago. Gandalf convida Bilbo para uma aventura e Bilbo diz Não, muito obrigada. Estou aqui de boa na minha toca. Eu não gosto de aventura. Não, não quero. Então, antes de ir embora, Gandalf deixa uma marca na porta de Bilbo e essa marca faz com que, no dia seguinte, treze anãos, mas Gandalf, apareçam na casa de Bilbo para uma incrível festa inesperada. E nessa festa, eles contam sobre a expedição até a montanha para recuperar a fortuna roubada da família de Thorin. Falam também de Smog, o grande dragão cujo qual roubou a fortuna e barbarizou lá com a família de Thorin. Enfim, nossa, Smog barbarizou. Abriram o mapa da montanha na mesa e falaram sobre a porta secreta, mas a chave. No fim das contas, Bilbo, que não queria ir para a aventura, mete o louco, vai, sem lenço, sem documento, sai correndo. Foi. E aqui, onde começa a sua grande aventura. Esquadradinho azul marca a saída do condado. Logo aqui no começo da história, eles encontram trolls, seres horrorosos, gigantes. Enfim, a trollagem que eles dão nos trolls é incrível. Trollagem. E por conta dos trolls, eles encontram espadas, espadas incríveis. Pegam suas espadas, pegam tudo, vão embora, vão para Valfenda, encontram Errand, o elfo incrível. E Errand consegue desvendar as letras da lua do mapa, ou seja, Errand fala da porta secreta. E também conta para eles a origem das espadas que eles encontraram na caverna dos trolls. Espadas élficas maravilhosas, espadas anti-gobelins. Depois disso, agora eu vou mudar de lado. Saindo de Valfenda, eles vão para as montanhas levoentas. Tem um péssimo encontro com o gobelin. Um encontro assim, nada agradável. Mas graças às espadas que eles encontraram, eles conseguem matar o gran gobelin, dando uma causada lá na caverna deles. E aí todo mundo sai correndo, só sei que o último anão cai, puxado por um gobelin. Bilbo que está nas costas dele, que a perninha era curta, não conseguiu correr rápido. Bilbo voa das costas dele, desmaia. Quando acorda, está lá sozinho, sai rastejando pelo chão. Encontra um anel, bota no bolso esse anel. Pouco tempo depois, encontra Gollum. Temos aí o nosso incrível capítulo das charadas. Bilbo consegue escapar graças ao anel, encontra todo mundo na floresta. eles seguem o caminho. Quando acham que está de boa, que já viveram aventuras ali naquele momento o suficiente, eles chegam numa clareira, encontram os orgs, os lobos. E aí eles sobem nas árvores, e Gandalf começa a jogar bola de fogo neles. Só que do nada, os gobelins, que estavam procurando eles, porque eles causaram lá na caverna, aparecem que eles tinham uma reunião ali com os orgs, ficam felizes da vida, porque eles estão ali em cima da árvore, que era hora de acabar com a vida deles. Botam fogo nas árvores, o fogo começa a subir, essa é a hora, quase sem esperança da história. As águias aparecem, salvam todo mundo da copa das árvores, e depois disso, eles vão para a casa de Beorn, o homem urso. Beorn ouve a história, inclusive a chegada deles na casa de Beorn, é assim. E Beorn ajuda todos eles a irem para o próximo passo da viagem, que é chegar em treva mata. E assim que eles chegam em treva mata, uma bad vibe acontece. Eles recebem uma péssima notícia, que Gandalf não vai seguir viagem com eles, então Gandalf vai embora, pega o seu cavalinho e vai embora. E os 13 anãos e Bilbo começam essa parte da viagem sem o mago. O que é um B.O. considerável, né? Porque Gandalf sabe resolver aí os boragodó. Assim que eles começam a viagem em treva mata, eles estão lá andando há alguns dias, eles já estão sem comida, sem água e tal. Quando eles começam a ver aquela festa dos elfos durante a noite, elfos aparecem numa festa, eles tentam pedir comida para os elfos, os elfos desaparecem, isso acontece três vezes e na terceira vez todo mundo some e Bilbo fica sozinho no escuro. E ali na escuridão ele mata sozinho uma grande aranha que vem atacar ele. E depois que ele consegue matar essa aranha sozinho, ele fica todo mais confiante e tal e é um momento muito importante para a história. Depois disso, Bilbo coloca seu anel, consegue salvar todos os anãos que foram capturados por outras aranhas e depois de todos são e salvos, os elfos da floresta aparecem e levam todo mundo para o palácio élfico. Todo mundo não, porque dá tempo de Bilbo colocar o anel, ficar invisível, então só os anãos são levados para o palácio. E rola lá um questionamento do rei élfico, porque eles estavam lá tentando causar com o povo e tal, é todo mundo preso. Bilbo invisível descobre onde está todo mundo, dá umas roubadinhas de comida aqui e uma ali e graças a ele, eles fazem a fuga em Barris, então ele consegue salvar todos os anãos ali do castelo do rei élfico eles fogem nos Barris pelo rio e vão parar na cidade do lago. E quando chegam na cidade do lago, Thorin já chega botando uma banca é, eu sou o rei sobre a montanha! E por conta disso que ele faz, eles recebem ajuda da cidade inteira porque agora é a última etapa da viagem, eles já estão chegando lá perto da montanha, perto do dragão e resolveu esse bela todo aí. Então eles recebem ajuda do povo da cidade que fica muito feliz que o rei voltou e eles pegam barcos passam ali por vale pela desolação do dragão e chegam na montanha solitária. Chegando na montanha solitária eles encontram a porta secreta. Tudo que Aaron leu nas letras da lua acontece. O tordo canta, o sol bate, a chave abre e essa porta abre para um túnel para dentro da montanha. Bilbo coloca o anel, entra nesse túnel, vê Smog, vê todo aquele tesouro, aquela montanha de ouro, aquele... rouba uma taça para mostrar para os anãos que o negócio está tudo lá dentro mesmo. Só que esse furto deu mó treta, Smog não curtiu porque o dragão sabe tudo que ele tem, Smog não curtiu. Saiu louco, não encontrou quem eram os responsáveis pelo roubo e no dia seguinte, Bilbo entra de novo na montanha. Tem aquela conversa incrível com Smog. Só que falou demais, tinha que ter falado menos, falou demais, revelou ali que ele era o cavaleiro do barril. Smog na hora, já ligou lá com o Cré, já sai voando para a cidade do lago. Lá na cidade do lago, Bard mata o dragão com a flecha e enquanto acontece tudo isso lá dentro da montanha, também tem um rolezinho aí da pedra Arken, que é a pedra importante e o coração da montanha, que Bilbo pega sem avisar para Thorin, enfim. Então Bard mata o dragão com a flechada. Agora vou mudar de lado de novo. E é claro que a notícia correu mais rápido que qualquer fofoca boa. Todo mundo da Terra-média já sabia que o dragão estava morto. Então, os exércitos de anão e elfos começaram a marcha em direção à montanha, porque afinal de contas estava aquele tesourão lá, sem dragão, né, para guardar então agora estava todo mundo de olho. Só que os anãos que são os donos da montanha disseram que não iam dar o tesouro para ninguém e aí começa uma treta entre anãos versus homens e elfos. E a treta vai começar quando Gandalf chega, quando Gandalf volta na verdade e diz se não lutem, não é para tretarem, porque os gobelins estão chegando. E com a chegada do exército dos gobelins começa a batalha dos cinco exércitos. geral contra os gobelins, claro. A batalha começa tudo bem, os gobelins começam ali em desvantagem, mas aí o jogo vira, o negócio começa a ficar meio, 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 parece que sem fim e parece que os gobelins vão ganhar e começa um massacre e corpo-sangue geral e quando parece que todo mundo vai morrer as águias chegam junto com Beorn. Aí. Infelizmente, nessa treta toda, Thorin morre, Killy Philly também morre e aí começa a divisão do tesouro. Tinha prometido um quatorzeavos para Bilbo que ele ia ajudar na expedição e tal. Mas no fim, depois de tudo isso, ele já não quer mais tanto tesouro porque nem tem o que fazer com tanto dinheiro. Então, pega duas arcas, uma de ouro e uma de prata, só o que o pônei consegue carregar e, junto com Gandalf e Beorn, pega o caminho de volta para a sua casa e, finalmente, retorna a sua linda toca de hobbit. Mas quando ele acha que ele vai relaxar, ficar lá de boa, que nada. Ele chega, a casa dele está uma bagunça, está um trelelê, estão leiloando as suas coisas porque Bilbo tinha sido dado como morto também, tanto tempo longe de casa, sem mandar um alozinho, foi dado como morto, desaparecido. Só que depois que ele voltou, contou toda aquela história toda, ele perdeu o respeito dos hobbits porque esse negócio de hobbit aventureiro não... Ele não contou para ninguém do anel, deixou lá, bem guardadinho, escondidinho. E a história termina com ele recebendo uma agradável visita de Gandalf e Bali. E assim, essa história acaba. mas ela continua num livro que se chama O Senhor dos Anéis. Então, este é o meu mapa mental da história do hobbit. Vocês viram, eu fiz aqui uma coisa bem ambassã só para mostrar esses tópicos que, na minha adaptação dessa história, eu notei que são realmente importantes para a andança de Bilbo Bolseiro e para a compreensão de tudo o que acontece. Tanto para quem conhece a história quanto para quem nunca ouviu essa história. não podia deixar nada soltinho porque senão não encaixa. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar agora um vídeo bem gostosinho da câmera passando pelo mapa para vocês poderem olhar com calma os que quiserem, é claro. Já peço perdão que temos liquid paper aqui, uma rasurinha ali ou outra. Eu não tinha uma carturina quando eu fiz, eu não tinha uma carturina única então acabei juntando essas duas folhas aqui. Mas eu amo ele mesmo assim. Um beijo e se inscreva neste lindo canal, ative as notificações, porque tem conteúdo bom, toda hora, todo tempo. Então um beijo, a gente se vê em breve. Tchau! 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 Tchau!